Abai, encontro. Home, precioso. E assim se passaram os dias. Dias de eterna agonia. Dias de sobreviver. Bom, gente, vamos ver quem vai estar conosco no nosso programa de hoje. Não desistam, se apeguem a alguma coisa. Não deixem que ninguém diga pra vocês que vocês não são capazes. Aqui nesse momento eu também cito vocês homens. Que estão aí perdidos, sem saber o que fazer e pra onde ir. Não desistam, não desistam. Porque eu tô no escuro, mas eu consegui tornar a minha vida colorida. Deus a os homens e já chegou. É noite boa. Está aí a militante sociopolítica Josiane França e o cantor Daniel Torres com o maestro Márcio Busato. E a gente começou, deu a de casa hoje, com esses versos. É só um trecho de uma poesia maior da professora Dara Cris. Professora Dara Cris, maestra, militante, lá de Brasília. Será que ela está nos assistindo? Tomara que esteja. Abai, homem. Abai, encontro, homem, precioso. Antes da gente seguir viagem, deixa eu fazer uma descrição pra vocês. Primeiro uma descrição de mim próprio. Um sujeito barbudo, grisalho, cabeludo, bastante passado daquilo que se costuma chamar o peso ideal, com uma bombacha verde, uma camisa verde, umas alpargatas cruas, uma cor bege, assim. Aqui na minha volta, a gente tem vários elementos que têm a ver com a cultura e com as identidades do nosso continente. Por exemplo, vários ponchos, que são significativos dos seus lugares. Duas bandeiras indígenas, a bandeira Wipala, que representa os povos andinos, e a bandeira do povo Mapuche. A gente tem uma reprodução de uma pintura rupestre belíssima, de uma pessoa a cavalo, uma pintura feita pelos indígenas da província de Córdoba. Temos vários outros elementos e instrumentos. Temos um belo piano preto. E temos uma linda, uma linda abaiome. A abaiome que está sentadinha aqui no quadro, junto à pintura rupestre de que eu falava, ela é uma boneca, é uma linda boneca, vestida com um padrão de roupa muito bonito e muito afro. E a gente começa falando sobre ela, porque principalmente, o principal deste momento aqui, é que está conosco também a minha querida Josiane França. Que prazer te ter aqui. O prazer é meu. Muito obrigada pelo convite, Demetrio. Olá a todas, todos e todes. Saudações inclusivas, feministas, antirracistas e anticapacitistas. A minha filha está aqui? A tua filha está aqui. E uma neta, só porque é pequenininha, eu vou chamar de neta. Mas pode ser outra filha. Eu vou dar trabalho para o pessoal das câmeras aqui, quer ver? Além da nossa abaiome, que é um presente teu para este cenário, para ter a devida representação amefricana, também tem uma abaiome na tua orelha, pequenininha ali, de vermelhinho. Pegaram ela? Essa eu ganhei em Brasília. Olha lá, está lá ela na tela. Assim. Que linda. Vestidinho vermelho, eu ganhei em Brasília na primeira conferência da mulher que eu participei. Então, isso é um registro das nossas lutas, né? Assim como a abaiome também traz isso, o conforto, a segurança, mas principalmente a luta das mulheres, das mulheres negras, das mulheres negras com deficiência. Que é onde eu me encaixo. E eu estou certa se eu disser abaiome, não abaiome, é isso? Abaiome, isso. Está bem, então vamos corrigir. Estou maltratando a filha, dileta e querida, que está aqui já há bastante tempo. Lembram quando a gente entronizou ela no cenário, eu comentei com vocês. Josiane, a tua militância, tu mesma definiste dessa maneira tão ampla, quando eu te disse, que eu te perguntei antes, como é que tu queres que a gente te apresente? Tu dissesse, eu pensei na palavra ativista, tu dissesse militante sociopolítica, e isso é muito grande. E tu já falou também vários aspectos das tuas brigas, dos teus enfrentamentos necessários, vitais. Fala um pouquinho sobre essa militância sociopolítica tua. Eu organizei essa chamada, essa fala de como me apresentar no Coletivo de Extensão e Pesquisa Anticapacitista da URGS, a qual eu sou uma das idealizadoras, juntamente com a professora Raquel Silveira, uma querida. Como eu sou militante, como eu trabalho em movimentos sociais, e como eu gosto muito de política, eu resolvi juntar tudo. E é isso que me representa. Porque há 16 anos atrás, quando eu virei ficar, Mulher com Deficiência Visual Segue, comecei a frequentar estes espaços, estes ambientes, mesmo que fossem direcionados a pessoas com deficiência, eu sentia muita falta das mulheres com deficiência, especificamente das mulheres cegas. E aí eu fui me atentando e fui afunilando. E juntamente com uma querida amiga, a Reginete Bispo, a qual me convidou à primeira oficina aqui em Porto Alegre, trazendo a pauta das mulheres negras com deficiência, eu me identifiquei. Porque eu me auto-identifico como mulher negra não retinta. E vou aproveitar e vou me descrever. Sou uma mulher negra não retinta e sou de rabo de cavalo, com mechas, óculos escuros pretos, a Bayomi na minha orelha esquerda de vestidinho vermelho, um blazer puxando para o amarelo, uma regata preta e uma saia linda, que eu gostaria que vocês focassem. A amarela com o rosto da nossa querida Angela Davis, um ícone e marco para nós mulheres e, por que não, nós mulheres com deficiência. Assim se faz uma descrição, e não como eu fiz, evidentemente. Uma descrição indescritível essa aí. Sabe o que eu estou pensando? As pessoas que são conservadoras e, mais do que isso, são, de alguma maneira, se sentem bem ao se aproximar ou se associar ao opressor, porque ser conservador pode não ter esse matiz tão forte, mas às vezes tem. E essas pessoas gostam de desconstituir, deslegitimar as lutas, dizendo, tá, mas é muita parcialidade. As pessoas com deficiência, as pessoas com deficiência visual, as pessoas pretas, as mulheres, puxa, são muitas coisas. São as pessoas que, em geral, reclamam da sigla LGBTQIA+, e já tem mais coisa. Essa ideia inclusiva que significa representar cada uma das possibilidades, das necessidades de luta, de identidade e de enfrentamento. Como é que você vê isso? Porque, daqui a pouco, você tem várias lutas ou você tem uma luta só? Essa luta também entra em outros aspectos, de classe mesmo, enfim. Como é que você vê dentro dessa multiplicação, dessa multiplicidade de interfaces, de pautas e de brigas? Sim, pautas que se atravessam. E, como você bem pontuou, representatividade. Se não tivermos essas representatividades, quem o fará por nós? E aí você trouxe o opressor. Ele não nos quer. Ele não nos quer falando sobre, ele não nos quer nesses espaços, mas somos resilientes e estamos, sim, trazendo as nossas pautas, os nossos direitos, que são, de fato, tem que sair do papel, tem que se tornar ação, porque a teoria é linda, mas temos que pôr em prática. E, nesse sentido, é que eu construí essa representatividade. Espero também que eu esteja incentivando tantas outras mulheres que pensam que não podem, que não conseguem. Não, gente, basta tentar. Às vezes é difícil? É. Foi fácil para ti, Josi, estar onde você está? Não, não foi. Mas é uma coisa que a minha avó, que eu estava conversando com o Demetrio, mulher lá de alegrete, que dizia para mim, jamais desista, porque o que é teu, é teu, e ninguém pode tirar. Quando a gente fala nesse presente lindo que tu deu para esse cenário, a Bayoni, vou que nem tu agora, aqui, esta nossa, essa tua, da tua orelha. Tem uma linda história, e tem a linda história que passa por uma questão de infância também, de proteger a infância. Eu queria que tu falasses disso, e como é que te surgiu isso de fazer esse símbolo tão lindo de resistência, tu mesma fazer esse artesanato, em que momento, como foi isso? Pois então, eu tenho que reafirmar, gente, eu sou cego, eu estou aqui no escuro, eu não estou vendo ninguém aqui dentro, mas isso não me impede de estar e fazer uma Bayoni, como esta, com vestido lindo, colorido. Foi lá em Brasília, o meu primeiro contato com as Bayomis, e desde lá eu vim estudando sobre, acho que foi 2015, 2016. E eu entendi que, nos navios negreiros, vindo de África, as pessoas que não sabem o que acontecia, as pessoas que vinham dentro dele, ficavam todas deitadas, lado a lado, imóveis, sem espaço para abrir os braços. ou seja, crianças ali neste local, neste momento, crianças pequenas, sem ter o que fazer, e um desespero brotando, e as mães com aquele carinho, com aquele amor, e eu me emociono sim, porque eu me boto no lugar dessas mulheres, porque eu sou mãe. Elas rasgavam as suas vestes, os seus vestidos, e construíam, confeccionavam as Bayomis, para que essas crianças tivessem, pelo menos, uma distração dentro destes navios, tumbeiros, que eu tenho como... que trouxe a morte de várias pessoas vindo de África. Eu quero até aproveitar o momento e compartilhar um livro que eu li, Defeito de Cor. Nossa, esse livro traz muita informação para você que ainda não entende essa escravidão que aconteceu, ou que sabe superficialmente, mas esse relato desse livro é de uma mulher que, enquanto criança, com sua irmã gêmea, a qual faleceu dentro do navio tumbeiro, juntamente com a sua avó, ela chegou no Brasil sozinha, criança, sete, oito aninhos, e constituiu sua vida aqui, entre várias diversidades e obstáculos, mas, resumindo, ela voltou para a África, e eu vou deixar com que vocês leem este livro, Defeito de Cor. E que a gente respeite as abaiomis, e que respeite quando a gente fala que o racismo existe, e ele existe, sim. Assim como o capacitismo, o preconceito, o desrespeito. Não é mimimi. Eu tenho o tom de pele claro, mas meu marido é um homem negro, retinto. E eu percebo, quando estão tratando ele diferente de mim, por causa dessa pele. Que, para mim, não quer dizer nada. O que conta é o caráter. É o que tem dentro de nós. Porque tem muita gente branca, de olho claro. Completa para mim, Demetrio. Completo. Certamente não consigo chegar ao que você está colocando, que acho que já está bastante colocado. Muita gente branca, de olho claro, e de todas as pelagens, está no papel da opressão e no papel da vilania. No papel da vilania. E não conhece o tratamento desigual, não conhece o tratamento preconceituoso, não conhece a segregação, apesar de praticar esse tipo de coisa. Tu me fizesse pensar aqui, pensando nessas meninas, vindo nesses navios, nesse primeiro significado da Bayomi, que hoje tem um significado identitário, de luta, como a gente comentava, numa música muito bonita. Uma música sobre uma... Talvez eu te peça para completar essa música, porque às vezes eu me atrapalho muito para cantar ela pela emoção. Uma música que fala da Negrita Martina, que está esperando o seu presente de Dias de Reis, porque no Uruguai o presente se dá no Dias de Reis e não no Natal. Logo mais, na segunda parte do nosso programa, a gente vai ter uma coisa legal sobre o Natal também, daqui a pouco vocês vão ver. Mas escutem, e escuta, por favor, Josiane França, que é para ti, a Negrita Martina, de Daniel Villetti. Abraça, Negrita Martina, a copla chiquita que o rei vai deixar, e põe a motim na almohada, que você está cansada de tanto esperar. E põe a motim na almohada, que você está cansada de tanto esperar. Tu madre está en el arroyo lavando la ropa de Amita Leonor. Tu padre ha vuelto cargado, no vendió un plumero, te trajo una flor. Martina, Melchor ya lo sabe, tú no comes rosas, tú precisas pan. rei mago de los niños pobres, no te trajo harina, tan solo canción. Escuche, negrita Martina, la copla chiquita que el rei le dejó, e põe a motim na almohada, que usted está cansada de tanto esperar. E põe a motim na almohada, que usted está cansada de tanto esperar. Gracias, Demetrio. Perdón, no hablo espanhol, mas estou estudiando um poquito. Sí que habla, está bien. Não hablo argentino, origuadio, mas entendo mais ou menos. Aí o mais ou menos. Bem parecido, mas ou menos. Mas ou menos. Gracias. Bom, alegretense, não, não é alegretense, a avó era alegretense, não sei se o Nascense ou o Nascense também. A gente está falando da proximidade das fronteiras. Daniela Viglietti aqui estava dizendo essa coisa extremamente dolorosa, extremamente linda, dessa criança que está esperando o presente no dia de reis e o presente que ela espera é comida. E ele, o pai, saiu para vender, não conseguiu vender nada e deixou uma canção, que também é um presentaço, vamos combinar, né? E diz com essa palavra pejorativa, por isso eu vou traduzir pelo pejorativo do Brasil. Ele diz, coloca a carapinha no travesseiro que tu estás cansada de tanto esperar. Claro que ele, pai da criança, diz isso com carinho, né? E em espanhol, esse cabelo seria mota. Ponga motita en la almohada. É uma joia, é uma beleza. E eu pensei agora, eu vou sempre pensar na Abayomi quando eu cantar isso. Tem um pouquinho a carinha dela aqui, só que ela está bem, ela está linda, olha só. Ai, a gente não descreveu, ela está deturbante, combinandinho com o vestido, porque as nossas Abayomis agora, tamanha a representatividade que ela traz, elas estão sempre bem vestidas. Ao contrário de antigamente, porque tudo evolui. E ela é linda. E assim que tu fizeste, tu me avisaste dessa roupa, dessas cores que tu escolheste, realmente, a partir de hoje, ela está mais, o pessoal está com mais atenção ainda em cima dela aqui no cenário. Josiane França, uma coisa muito bonita, esse encontro, essa conversa, aqui na beira do nosso fogo, como eu gosto de dizer. Enfim, o que tu quiseres dizer para as pessoas, para a gente encerrar essa conversa, porque, infelizmente, o tempo nos pega. Sim, agradecer mais uma vez, a oportunidade de estar aqui. E eu tenho que compartilhar com vocês que eu nasci enxergando, mas, enquanto cega, é que eu enxergo agora, de fato. Eu sou cega há 16 anos, através de contrair uma meningite, nesse sentido, eu digo para se cuidarem e cuidarem das suas crianças e darem as vacinas da meningite, porque eu estou aqui. Mas meningite mata. E eu também tenho que compartilhar, só não para as mulheres, mas para os homens que são abandonados. No segundo ano de cegueira, o pai do meu filho foi embora e me deixou solita. Mas nem por isso eu desisti. Claro, tive depressão, chorei muito, me descabelei, como todo e qualquer ser humano. Mas eu me apeguei aos meus filhos, a minha filha Jennifer e o meu filho Rodrigo, que, respectivamente, hoje tem 24 aninhos e 16. O que eu trago com tudo isso? Não desistam, se apeguem a alguma coisa, não deixem que ninguém diga para vocês que vocês não são capazes. E eu digo para todo mundo que está nos assistindo, sim, eu trabalho com recorte de gênero, mas aqui nesse momento, eu também cito vocês homens que estão aí perdidos, sem saber o que fazer, para onde ir. Não desistam. Não desistam, porque eu estou no escuro, mas eu consegui tornar a minha vida colorida. É isso. A luz, a visão, as cores da Josiane França, aqui conosco hoje. que grande prazer que volta ao indescritível, que momento indescritível para nós. E agora a gente vai para aquele nosso intervalo de sempre e, claro, antes, solta o gateadinho que eu quero reservar a palavra com vocês. Do tempo-espaço, aprendi desde criança a colher palavras. A nossa casa, vazia de móveis, de coisas e muitas vezes de alimento e de agasalhos, era habitada por palavras. Mamãe contava, minha tia contava, meu tio velhinho contava, os vizinhos, amigos, contavam. Eu, menina, repetia, inventava. Cresci possuída pela oralidade, pela palavra. As bonecas de pano e de capim que minha mãe criava para as filhas nasciam com nome e história. Tudo está narrado. Tudo era motivo de prosa poesia. Eu, meninais, De um rayo rojo Vem volando o alcan Gabriel Com sabre, poupada, estrela Espuela e plata está abacate Que Deus te salve, Maria A mais bonita cunhada E a flor está florecendo Cresce na sangue, tu cunumí Soy esclavo do Senhor Que Ele haga a sua voluntade Capucho que se hace flor E se abrirá en Navidad El ángel Gabriel ya vuelve Al pago donde se encuentra Dios Magno parejo angelito Que tan contento te vuelves vos He visto a la reina del mundo La más hermosa cuñata Y sus ojos son dos estrellas Su voz el canto del yeruti Soy esclavo del Señor Que Ele haga a sua voluntad Capucho que se hace flor Y se abrirá en Navidad Soy esclavo del Señor Que Ele haga a sua voluntad Capucho que se hace flor E se abrirá en Navidad Botão que se hace flor E se abrirá no Natal Capucho que se hace flor E se abrirá en Navidad Que obra mais linda Tão conhecida Tão encenada Montada Brasil afora Sobretudo desde os anos 70 Do final dos anos 70 Essa obra que é lá de 64 Estamos falando da Missa Crioja E Navidad Nuestra, nesse caso Navidad Nuestra, Natal Nosso Do Ariel Ramirez Com letra de Félix Luna Tem algumas coisas lindas A gente já comenta sobre elas Mas antes de mais nada Que prazer Que satisfação enorme Para a gente contar aqui Com o maestro Márcio Busato E com o grande Daniel Torres Muito obrigado A honra é nossa Nós estamos muito contentos E felizes E eu poder trazer O maestro Márcio Busato Que tão maravilhosamente Está executando Essa obra Desse grande Compositor E artista Ariel Ramirez E Félix Luna Então E poder participar E cantar Essas coisas tão lindas Que são uma mensagem De Deus A todos os cristãos Então isso é maravilhoso Márcio Márcio Realmente Tu tomaste a peito Essa história Porque já são Desde antes da pandemia Já são Algumas montagens Que tu fizeste Às vezes trabalhando Com mais de um coral Não somente Com o coral Com o qual tu trabalhas Potidianamente Acho que existe Vamos fazer uma comparação Futebolística Existe um entrosamento Mais imediato Não Ao contrário Tu juntaste outras pessoas Convidaste corais Um monte de músicos Solistas Que belo peitaço Que as pessoas Estão cada vez mais gostando Dessa montagem Da Missa Crioujo Na vida nossa Exatamente Primeiramente Obrigado pelo convite Demetra e Daniel Que também participam conosco Na montagem Do coral da PUC Que a gente fez Desde 2019 Se não me engano Há várias montagens Umas quatro Ou cinco montagens já E este ano Recebeu uma montagem Especial Ampliada Com coros argentinos E brasileiros De todo lugar Mas eu tinha Plena confiança Que isso ia sair Porque as pessoas Que estão conosco São de muita competência Tanto os músicos Que nos acompanham Como vocês Mas também os grupos Que vieram de fora E formaram Aquele super coral De cento e tantas vozes Aí conosco E saiu Com pouquíssimo ensaio Todo mundo já estava Sabendo sua parte Foi maravilhoso Tem uns adjetivos Que já estão meio gastos A gente fica na dúvida Se usa ou não Foi apoteótico Mas foi apoteótico mesmo Mas se eu quisesse usar Uma expressão mais modesta E bem daqui Eu diria assim Tava catê Catê porque estava bonito Porque estava elegante Porque estava Que nem quando a gente Está bem vestido Fulano estava catê Por que eu estou dizendo isso? Porque Feliz Luna Para contar o Natal Usou expressões Do sul da terra Usou expressões Do interior argentino Enquanto Ariel Ramirez Usava sonoridades Ritmos também Da Argentina profunda Da América profunda E em um dado momento Nessa anunciação O anjo Gabriel Vem claro Gauchescamente Só poderia vir a cavalo Então ele veio de ginete Ou seja Cavaleiro De um raio vermelho E ele usava Um sabre de ponta de estrela Esporas de prata Ele estava catê Isso é muito bonito Porque no ambiente guaranítico Do litoral argentino De Paraguai Esse catê se usa Direto Para representar Esse bonito Esse elegante Enfim Que alegria Daniel A gente vê Uma obra dessas Uma história dessas A história do Natal Vertida para um código Tão nosso Tão dessa região E quando eu digo Nosso E dessa região Tu é um tremendo Representante do sul da terra Porque tu é um rio-grandense Que tem o Chile contigo Que tem a Argentina contigo Que tem o Uruguai É uma doideira Parece que Vamos pegar um cara Que represente Todo esse pedaço De mundo aqui E poderia ser tu Perfeitamente Como é que é essa história aí? Na realidade Tudo isso é por causa do circo Minha família era circense E cada irmão na família Ia nascendo em uma cidade Onde o circo se encontrava E justamente Eu sendo filho De mãe argentina Minha mãe é de Córdoba O meu pai é do Chile E o circo se encontrava Em Santa Vitória do Palmar Na fronteira com o Uruguai A 20 quilômetros do Uruguai E para a minha felicidade Para a minha alegria Nasci Na cidade de Santa Vitória do Palmar Sou um mergulhão Um mergulhão É isso que se diz Então E me sinto extremamente À vontade E muito feliz Em poder cantar essa obra Que eu Cada dia gosto mais Me apaixonei O trabalho de todos Do maestro Com o coral Que trouxe O pessoal da Argentina O pessoal do Nordeste também Teve aí Olha E nossa turma Maravilhosa Todos os músicos Fantásticos Então Dá uma alegria E uma vontade De cantar cada vez mais Essa obra maravilhosa Que é fantástico E o que o Daniel Está fazendo aí É o papel Que na gravação original Faziam os solistas Do grupo Los Fronterizos Que são magníficos Mas mais tarde Ainda tem versão disso Com o O Plácido Domingos Se eu não estou enganado Qual dos tenores gravou O Carreiras Na verdade O Carreiras gravou A Mercedes Sosa Tem uma versão linda Um cara Que é pouco conhecido aqui Que se chama Samba Kipildor Procurem esse cara Tremendo Tremendo Cantor Das coisas folclóricas E mesmo assim Né Márcio A gente Na nossa montagem Na tua montagem Aqui Tem um solista Que poderia estar Ponteando Qualquer um Desses registros Da Missa Criola O Daniel Torres Não vou perguntar para ele Porque ele de modesto Vai dizer Né que é isso e tal Mas um solista Impressionante Que mata pau Eu me sinto honrado Me sinto feliz Foi um desafio Na minha vida Porque o cantor É cantor Tem que cantar Claro Aquilo que a gente ama Aquilo que a gente gosta E quando o maestro Márcio Busato Me apresentou essa obra Eu fiquei encantado Fiquei assustado Realmente também Por um momento Me senti Digo Mas será que eu sou capaz De chegar E interpretar E graças a Deus E graças ao maestro Também E a vocês A turma de músicos Que me abraçou A gente chegou E agora eu estou amando Não quero sair Desse time Melhor ainda Márcio Maestro se assusta Também não? Sempre O maestro está sempre Achando que poderia ser melhor Que alguma coisa Pode dar errado Mas a gente procura Manter a calma E tem que conduzir Nós somos o farol Ali que tem que fazer As coisas acontecer E com isso Veio o Daniel E somou muito A nossa montagem O Daniel nunca tinha visto Essa obra Até a gente fazia Ela aqui a primeira vez Nós ensaiamos E depois Começou a funcionar E agora ele já está Até curtindo É um prazer Tê-lo conosco E cada um Vem do seu trabalho Cotidiano Isso é que é interessante Não são pessoas Que nasceram Para essa obra De repente Ontem O Daniel Com uma carreira enorme Com uma versatilidade Incrível Dentro do regional Com um show Que é Memorável Com um repertório Do Lupe Do Lupicínio Rodrigues E tu Márcio Tu na direção De coral Na PUC Há muito tempo Com outro tipo De pautas E projetos Como é que se dá isso Porque tu é um cara Que não para Dá para ver Que a tua agenda É super gorda Nesse sentido Mas nem sempre Com sonoridades Como essa da missa Às vezes tu está Em outra história Não, exatamente A minha formação O meu trabalho Ele volta mais Para a música clássica A música de concerto Mas neste caso aqui Eu busquei Fazer algo mais Regional mesmo Trazer a sonoridade Que eu imagino Que o Ariel Ramirez Queria Quando teve essa ideia De compor a missa Então para isso Eu me despi Assim Das fronteiras Entre popular Erudito Folclórico Enfim E procuramos então Rechear o nosso plantel De músicos Que tivessem Esse sabor Mais regional também E a voz do Daniel Encaixou perfeitamente Assim Uma outra visão Por exemplo Do José Carreiras Que leva para mais Para o erudito Com orquestra Enfim Nós fazemos ela Mais regional Porém não copiar Os fronteiriços Não procuramos copiar Mas sim Recriar a partitura O pouco de notas Escritas que tinha E saiu O que vocês Puderam conferir Isso chama Tremendamente A atenção Para quem gosta Dessa obra Há muito tempo E para quem sempre teve Isso é uma coisa Meio confessional Que eu faço aqui Mas no programa de rádio Já disse isso Muitas vezes Eu sempre tive Uma predileção Pela versão original Uma predileção Pela gravação De 64 E de fato Ela não está imitada Ela não está imitada Reproduzida Mas em algum momento Estou acontecendo agora Porque como vocês sabem A gente já há algum tempo Há mais de um mês Quando encontra A gente encontra Aquela estalagem Onde a criança Acaba logo recém-nascida Instalada Numa manjedoura O que é uma manjedoura? É um coxo Nada diferente disso Nada poderia ser Uma imagem de mais humildade Do que essa É a peregrinação E a peregrinação Pelo Felix Luna Claro que teria que ser Pelo Pampa Pelo Pampa Com geada Com vegetação do Pampa Ele faz essa descrição Vamos na peregrinação? A la huella, a la huella José e Maria Por as pampas heladas Cardos e ortigas A la huella, a la huella Cortando campo No hay cobija Ni ronda Sigan andando A la huella, a la huella La vela Del aire Si ninguno te aloja A donde naces Donde naces Florcita Que estás creciendo Palomita asustada Grillo sin sueño A la huella, a la huella José e Maria Con un Deus escondido Nadie sabia A la huella, a la huella A la huella, a la huella Los peregrinos Préstame una tapera Para mi niño A la huella, a la huella Soles y lunas Los ojitos de almendra Piel de aceituna Piel de aceituna Solo me amparan Solo me amparan Dos alientos amigos La luna clara A la huella, a la huella José y Maria José y Maria A la huella, a la huella A la huella, a la huella E o que será isso de a la huella, a la huella? Isso é um formato musical e uma dança também Uma dança folclórica como, enfim, como a tchacareira Como tantas danças brasileiras, como a samba argentina A huella tem uma coreografia, mas ela é um formato musical e um ritmo E a palavra huella Tanto quer dizer caminho Que aí está o sentido A la huella, a la huella E é comum que as huejas digam A la huella, a la huella Tem esse bordão Como também quer dizer rastro O que fica muito interessante para a narrativa do Natal Porque é o caminho pela frente Mas é o caminho deixado também É o caminho permanente A huella são as pegadas Mas também é a trilha que a gente pega Que a gente tem que encarar Tem que enfrentar Ariel Ramirez encontrou, sei lá de que forma, em Félix Luna Porque é um casamento tão perfeito Que a gente fica pensando que é um cara só Que construiu esse discurso O Félix Luna falando das coisas criolas Das coisas regionais E o Ariel Ramirez vestindo isso Com a musicalidade da nossa região O que que a Missa Crioja O que que na Missa Crioja na Navidad Nuestra Mais encanta cada um de vocês É o tipo da pergunta para complicar a vida do convidado Quando vocês ouvem e se arrepiam todos Quer saber, no meu caso Que eu ouço a Missa Crioja em todos os natais Eu que não sou exatamente uma pessoa religiosa Quando diz Deus está nascido Deus está aqui É difícil segurar a emoção O final do nascimento é espetacular O que que toda essa obra atrapa Como diz o castelhano Agarra vocês Bom, no meu caso Eu acho que essa fusão de religiosidade com ritmo Que para nós aqui Dá uma mexida no corpo Dá uma mexida na emoção A gente vai para a igreja E pensa coisas assim não ritmadas Um órgão tocando no máximo Um coral cantando E aqui na Missa Crioja A gente tem um festival de ritmos da América Latina Então acaba mexendo um pouquinho mais com a gente Então eu pontuaria Concordo contigo Que o final do nascimento Quando fala que Deus está aqui É um momento especial De toda essa história Mas para mim Essa fusão de religiosidade com ritmos É uma coisa única dessa peça Que eu acho que a gente aproveita mais aqui Como sendo brasileiros, latinos É fantástico Pensem na galinha depenada Na Argentina, no Uruguai Dizem Eu fiquei com a pele da galinha Aquilo todo arrepiado Então o que que nos põe pele de galinha Numa obra como essa? Tu tem muita razão Porque eu fico pensando em outras passagens Procurem essa obra A gente está mostrando só um excerto aqui Tem o taquirari Tem a ueja Tem o Carnavalito Lindo Chaja, Riojana Vários formatos que são extremamente bailáveis E isso traz também para o continente Porque a gente dança A gente é afro A gente é originário E a gente dança E dança com o sagrado também E tu, Daniel O que que te ganhou assim? Tipo, não sai mais daqui Me ganhou porque eu, na realidade Voltei à minha infância Que eu viajei com o circo pelo Uruguai E se cultuava muito Os reis magos O nascimento de Deus O menino Jesus E tudo isso Me trouxe para a minha família Me reportou ao meu tempo De menino, de guri, de ninho E também Todo esse envolvimento Musical Que o maestro Me colocou junto com vocês Naturalmente E hoje ele falou uma palavra Muito exata E uma palavra Diríamos uma palavra chave Da minha vida Ele tem uma maneira De trabalhar com todos Com o coral Com os músicos Mas ele é uma pessoa Que nunca Ele está sempre querendo Melhorar cada vez mais Isso me lembra muito Meu pai Então A maneira como ele me conduz Como ele me coloca Claro, o pai Era um pouco mais rude O pai Eu cantava Eu cantava Ficava horas cantando E quando eu perguntava Para o pai E aí, pai Como que está? Papá, como está a coisa? Ele nunca dizia que estava bom Mais ou menos Mais ou menos Então acho que isso Te empurra E te leva A cada vez Querer melhorar mais Como cantor Como ser humano E musicalmente Aprender mais Então Me encantou toda a obra E me fez voltar A minha ninhês Pensem na quantidade De grandes artistas brasileiros Que venham à cabeça de vocês E que tem a escola do circo Quando o Daniel conta isso Ele estava cantando Pequenininho ainda E ainda estava nesse ambiente Quer dizer A gente pensa em circo Pensa em meia dúzia De coisas que se assistem Ou se assistiam No circo tradicional E Bom, são maravilhosas Mas não é só isso O circo era o teatro Do interior Dos nossos países O circo era o lugar Era o auditório Ele era tudo isso Quando tu conta isso Tu já me comentaste isso Alguma vez Essa exigência Do teu pai maestro Tu era muito pequenininho ainda E na realidade Tem um detalhe Ainda mais importante Que quando a gente Cantou no teatro Da PUC Agora com O encontro dos corais Parece que eu Estava vendo meu pai Ali sentado na plateia E orgulhoso Porque na realidade Quando eu era muito pequeno Mas um guri Na realidade com sete Ou oito anos Talvez um pouquinho mais Meu pai me mandou Para Montevideo Para estudar no conservatório Na realidade Eu era para ser Um cantor lírico Naquela época Tem o Pavarotti Mas naquela época Tinha o Caruso Então O pai queria Que eu fosse um Caruso Até nas manias Ele comia uma macarronada Antes de cantar E tudo O pai queria Que eu seguisse esse caminho Me levou lá Fiquei seis meses No conservatório Em Montevideo Só que eu não aguentei De saudade da família Não seguia a frente Então E quando cantei No teatro com o maestro Parece que meu pai Estava ali na plateia E então Estou fazendo uma vontade Do meu pai também E da minha família Tem um lindo verbo Que se usa muito mais Em espanhol Do que em português Que é Curiosear Eu estou aqui Eu vim ver O que é que tem aqui Então eu estou curioseando Ainda bem que o Daniel Está caruseando Aqui no Rio Grande do Sul Há tanto tempo Em todos os estilos De música Como eu tinha dito antes Comentei com vocês A respeito Do que mais me emocionava Naquela obra Ele disse Eu não sou exatamente O cara mais religioso Isso é muito bonito No nascimento Não no nascimento A peça El Nascimento No nascimento Na gênese Desta obra Porque Ariel Ramirez Está em 1954 Na Alemanha Estudando Ele que tem Uma sólida Formação De música formal E conhece Duas religiosas Já velhinhas Que durante A segunda guerra mundial Arriscavam a vida Todos os dias Para alimentar Pessoas Em um campo De concentração Porque era Fuzilamento Não tinha Puxão de orelha Elas sabiam Disso E elas contaram Isso para ele De uma forma Mais humilde Sem se sentir Heroínas Por causa disso Ele saiu Dali Estudante de música Agora eu estou Com a pele Da galinha Ele saiu Ele saiu E disse Não Mas eu tenho Que fazer Uma obra Que contemple O humanismo O humano A humanidade De uma maneira Digna Dessas duas mulheres Ele Para nada Religioso Se dispôs Ali a fazer Uma missa E quando eu digo Missa Eu estou falando Né Marcio No formato Erudito No formato Da música Vamos usar Esse termo Que mais se usa Da música clássica Existe a missa E ele se dispôs A isso E fez uma missa Que também Por sua vez Por mais Criola e folclórica Que seja Contempla Todo o cânone Correto De uma peça Musical Formal Chamada missa Né Ou estou enganado Não está Completo Como uma missa Também Formal Ou erudita Sim A missa Ela é Ela é Composta de partes Móveis E fixas Essa que o Ariel Ramirez É uma forma clássica De partes fixas Com o Kyrie Glória Credo Sanctus E Ainus Dei Então são as partes Que até hoje E talvez Por muitos anos ainda Vão ser as partes fixas De qualquer missa Da igreja católica Aí ele faz O encontro De que tu falavas Aí ele consegue Fazer toda a ponte Toda a comunicação Entre popular E erudito Ou formal Ou culto Enfim As pessoas brigam Muito sobre a denominação Da música Antigamente Chamada só De clássica E é bom que se brigue Sobre o uso E o significado Das palavras Quando tu fala De um cara E quando tu abraça Um cara Como o Lupicínio Rodrigues E tu está fazendo Um baita de um trabalho Em cima da obra Do Lupicínio Rodrigues Tu me falaste De várias coisas Que essa obra De que a gente está falando Aqui Te dizem da tua vida E o Lupi Tu tem essa pegada De cara boêmia De cara da noite Acho que não Acho que nunca foi Muito por aí Também já tive Porque quando cheguei Porto Alegre Eu cantei na noite De Porto Alegre Cantei Comecei cantando No Barril No Internacional Fiquei um tempo Cantando lá Depois eu me transferi Cantei no Vinha d'Alho Cantei na Pulperia Então Na realidade Eu aprendi A ter o contato Com os artistas Que muitos Voltavam dos trabalhos De shows E a gente se encontrava Na noite Como diz Cantor da noite E eu tive alegria O jazz nativo Que eu faço Com o Lúcio Dortmund Que é sobre a obra do Lupi Era um desejo Que eu tinha Porque eu conheci Para a minha alegria O Hamilton Chaves Que era o melhor amigo Do Lupicínio Rodrigues No qual Aquela Esses moços Os pobres moços Foi feito Para o Hamilton Chaves Quando o Hamilton Falou Para o Lupi Que estava pronto Para o casamento A loucura do Lupi Fez aquela música Acho que arrumou Uma encrenca Com a família Não te mete nessa Mas então Que tal a história Desses moços Então o Hamilton Eu tive a alegria De conhecer O jornalista O parceiro E amigo do Lupi Numa dessas minhas andanças Nós nos sentamos E ele vivia falando Daniel Tu tem Tu tem que gravar Lupi E eu não achava Uma fórmula Certa Para gravar o Lupicínio Até que encontrei O Lúcio Dortmund Tendo um projeto Chamado Cevando o piano Jazz nativo E aí Naquela noite Ele me chamou Para cantar Felicidade E aí surgiu Esse momento Que eu digo Agora chegou A hora de eu cumprir Aquela promessa Que eu tinha feito Para o Hamilton Chaves Infelizmente Ele já partiu Mas eu pude realizar Mais um sonho Na minha vida Que era Cantar Essa obra Desse compositor gaúcho Maravilhoso O criador Da dor de cotovelo Essa que está aqui Que todo mundo A sofrência Ele que criou Tudo isso Pois é Tem essa coisa De passionalidade E de traição E de tudo isso Mas de uma maneira Muito particular Muito Não tomem isso Como um bairrismo Mas uma coisa Muito daqui Tem muito DNA De Porto Alegre De regiões específicas De Porto Alegre Ele que era Do que hoje Pode ser central Mas naquela época Era totalmente periferia Que era a ilhota Aqui em Porto Alegre E que coisa mais bonita Do ponto de vista Da música De quem gosta De música Que um cara Como o Lúcio Dorfman Tremendo músico E um cara Que foi buscar Essa pegada Do jazz Tenha sido a forma Que te conectou Ao loop Porque o jazz Não está Em princípio Nem no que tu fazias Antes Nem no loop Mas foi ele Que deu a costura E o jazz Tem essa magia E essa liberdade Ele que deu a costura Do cantor Mais regionalista Embora como eu disse Antes Tu tem uma Uma versatilidade Impressionante Mas o que te aproximou Do loop Foi uma terceira coisa E é um catalisador Sei lá como chamar isso Da melhor maneira E na realidade O que me aproximou Mesmo É o sentimento É cantar o amor Por exemplo É claro que a gente Canta na obra do loop Os relacionamentos Falam dos amores Do sofrimento E aqui Nesta obra Que nós estamos agora A gente canta O amor Espalhar a paz Falar sobre A força maior Que nos leva Pelo menos para mim E para muita gente Que é o amor a Deus Temer as coisas Tentar espalhar Essa fraternidade Através do canto Dessa obra Que o Márcio Busato Nos colocou E que eu estou encantado Procurem uma música De um cubano Chamado Silvio Rodrigues Que diz É um diálogo Assim Tu te incomoda O meu amor? E o que ele está dizendo É para alguém Que era o objeto Do seu amor pessoal Um para um Ele está dizendo O meu grande amor É o amor pela humanidade Meu grande amor Te incomoda isso? O meu amor É por todo mundo Que lindo Que lindo Que encontro Que costura Já que eu tinha falado nisso Que tu fizesse agora Entre esses dois trabalhos Eu agradeço Profundamente Aos dois Márcio Busato Maestro Muitíssimas graças O que vocês quiserem dizer E vamos partir Para um encerramento Bonito aqui Eu é que agradeço Demetrio Tanto a parceria No nosso show Que é Um Rádio de Luz Que veio esse título Inclusive por tua causa E também a parceria De Daniel E todo mundo Deixo o nosso Digamos O nosso caminho Que é PUC-RS Cultura Que é o caminho Para ficar sabendo As novidades Sobre esse show Nas próximas edições As notícias Do show Acontecido Então PUC-Cultura No Instagram Bom Eu também agradeço O carinho De estar aqui Parabéns pelo programa Que agora vai Para o Brasil inteiro Isso é uma coisa Maravilhosa Estava mais do que Na hora De ter um programa Que pudesse Se espalhar Pelo mundo Através das redes sociais A gente chega lá Mas Que bom seria Se esse raio de luz Essa musicalidade toda Esse amor Que a gente está colocando Aqui Nós três Aqui juntos E que infelizmente Não deu para trazer Todo o coral Mas uma hora dessa Vai acontecer Queria agradecer A todo o pessoal Do coral O pessoal da PUC Foi maravilhoso As pessoas Estavam todas Unidas Que o espetáculo Fosse uma coisa bonita E que bom Se esse raio de luz Pudesse se espalhar Pelo mundo Para a gente Terminar com essas guerras Todas as coisas Que estão acontecendo De ruim no mundo E que as pessoas Parassem um pouquinho E que a música É algo tão lindo Que pode De repente Iluminar as pessoas E que o mundo Seja melhor Para todos nós Ojalá Meu amigo Ojalá Que assim seja E bueno A narrativa do Natal Vai toda em direção Ao nascimento O Natal é o nascimento Nós vamos ao nascimento Vamos encerrar Escutando Esses dois Grandes músicos E bueno A gente fica por aqui Mas vocês sabem Nós Nos estamos vendo Até a próxima lua Com o Cantos do Sul da Terra Noche anunciada Noche de amor Deus é o nascimento Métalo e flor Todo é silencio E serenidade E serenidade Paz a los hombres Es navidad E en o pesebre E en o pesebre Mi Redentor É mensajero É mensajero De paz e amor Quando sonríe Se faz a luz E em seus braços Cresce uma cruz Esta é a noite Que prometeu Que prometeu Que prometeu Que prometeu Deus a los hombres E já chegou É noite boa É noite boa Não tem que dormir Deus é nascido Deus está aqui Amém 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 Amém